Desta vez aqui com o capitão da equipa dos Lessa, Morty, boa tarde. Boa tarde. Então, Morty, fala-nos aqui deste jogo. 13-7, num ancient, vocês conseguiram uma boa primeira alfa, 8-4, e garantem então assim a vitória sobre a equipa dos EDFALF. Bom, foi um jogo um bocado complicado, até porque hoje, curiosamente, já tínhamos jogado contra eles para outro torneio. Não estávamos à espera da pique do Chamber, e, portanto, no primeiro jogo foi complicado a gente tentar adaptar-se. Agora, no segundo, tentávamos trazer aqui algumas alterações e, pronto, correu bem. Pronto, então, conseguiu-nos adaptar aqui bem para o jogo do Tua Clan Series. Aqui destaque para Kappa, que consegue aqui 6 entres e match MVP. O Kappa é um bocado aquele cãozinho que a gente diz, Kappa Go Kill, não é? Se ele estiver a jogar mal, fica complicado. Se ele estiver a jogar bem, é só o resto dele fazer, mas não é que ele está todo o negócio. Portanto, foi um bocado o que acabou por acontecer especialmente a defender, uma vez que ele tende as entres, facilita muito mais o nosso jogo. Pronto. Vocês, para a semana, vão ter dois jogos complicados. Para a semana vamos terminar aqui a fase do grupo. Vocês vão ter, no sábado, Medusa e, domingo, vão contar com um jogo contra os Flamard. Já tiveram a ver alguma coisa? Dois Medusa, ainda não. Dois Flamard, já espetei. Eles usam umas compras um bocado exóticas. Vamos ver. São dois jogos complicados. Duas das menores equipas, provavelmente, da Liga. Juntamente com o Estuga, claro. Vamos ver. Vamos ver se é possível a passagem à Final Four ou não. Vamos tentar. Ok. E pronto. Então é esta aqui a entrevista com o Morty, que é o capitão dos Lessa. Let the bass kick. Let the bass kick. Let the bass kick.